Computer Mall, é uma loja imensa de informática, tem tudo, todos os suprimentos, os acessórios, todas as máquinas. Tem duas novidades aqui que chegaram, olha, a linha da Compaq e a linha da Acer, muito bonitas, com design nota 10, né? Olha que bonitão esse computador, gente. Agora se você não tem ainda, venha cá ver o precinho. Esse time, falando de massa, é um 586... 586, 133 MHz, 8 MB de memória RAM, HD de 1 GB, kit multimídia de 8 velocidades, Spax Mode, 28800, com secretária eletrônica, e monitor super verde a cola, o 0.28 não entrelaçado. Certo. À vista, 1499, ou uma mais 18 de 126 reais. Baratinho, né? 126 por mês, você gasta de bobagem, sabia? O pessoal aqui, vindo aqui na loja, falando de uma promoção no Shopping Tour, vai ganhar de brinde estabilizador e conjunto de capo para o equipamento. Na compra de um micro, ganha estabilizador e conjunto de capo. Esse aqui é a mesma configuração do outro? É, configuração item, só que esse aqui muda, porque ele já é um Pentium 100 MHz. Certo. Agora o restante ele continua igual, que é kit de 8 velocidades, Spax Mode, incompletíssimo, né? Hum, sai quanto esse? Esse aqui tá saindo à vista por 1799, ou uma mais 18 de 149. Tendo que, esse aqui tem um design de garnete desktop ou mini-torre. E não tem diferença nenhuma, né? Essa é diferente do outro pessoal. É só o design mesmo. Você que tinha dúvida de saber, ótimo! E aí pra terminar, você vai ter uma Canon BJC 210. Essa daí é a vista, tá saindo por 299, dizendo o quê? São 3 donos de garantia na impressora e manuais em português. E todos os equipamentos com nota fiscal, tudo bonitinho, pra você sair daqui feliz, tá bom? Promoção até sábado dia 16, dia 15, feriado não abre. Segunda, sexta, das 9h às 19h, sábado das 9h às 14h, rua Vieira de Moraes, 658, no Campo Belo, 2406722. Computer Mota aqui esperando. Se você tiver que comer, pega o mouse de hambúrguer, arranca o fio e começa a comer. Sei lá, quer batatinha? Fica à vontade, a loja é sua, viu? Toma. Não come? Come é bom. É pra você comer. É pra você comer.